Olá, gente, tudo bem? Tudo em ordem? Vamos a mais um vídeo, gente, vou falar sobre a Caixa Econômica Federal. Muita gente interessadíssima nesse concurso, já tem algumas notícias, reuni as notícias aqui, e hoje eu vou dar um panorama completo de como é que nós estamos em relação a esse concurso, o que que seria, e se já tem banco, se já não tem banco, enfim, para você ficar de olho neste concurso, que vai ser show de bola, vai ser sensacional, por isso fique até o final, fique até o final aí, você não vai se arrepender. Vamos lá então? Ah, antes, sou o Daniel, Daniel Pereira Couto, eu trabalho com preparação de alunos para concurso público, aqui embaixo na descrição deste vídeo, e também no primeiro comentário eu vou deixar aqui dicas importantes de como você se preparar melhor para concurso público, que tem a ver com o meu trabalho, que tem a ver com o background aqui das aulas, das gravações. Valeu? Vou deixar para você, tem o curso grátis, tem um material bastante legal lá do GranCurso, especialmente para você. Hum, outra coisa importantíssima também, dê like e comente, essas duas coisas são importantíssimas para o vídeo e para o canal. Também, me propague nas suas redes sociais, e nossa, vou ficar imensamente envaidecido se você me colocar nas suas redes sociais, né, nos seus amigos e tudo mais, para conhecer o nosso trabalho. E também inscreva-se no nosso canal, já somos uma pequena cidade do interior por aqui, ó, show de bola, estamos crescendo, e é bem assim que as coisas têm que acontecer. Valeu? Vamos lá com a informação de qualidade, e vamos direto ao ponto sem enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, como se fosse uma live, seja o que Deus quiser. Gente, olha que importante aqui, ó, é, saiu aqui, está saindo nas mídias de modo geral, mas eu escolhi uma delas, o Poder360.com, para falar de uma notícia, que esse jornal aqui especificamente não tem nada a ver com o concurso, por isso que eu fui lá para ver se tinha alguma novidade diferente daquelas, daqueles relatos normais das empresas de concurso público. Então, é acima disso que eu vou falar, vou fazer uma espécie de reação, vou dizendo para você o que é possível, o que não é possível, e a gente vai trabalhar. Aqui diz que concurso da Caixa Econômica em 2024, agora terá mais de 4 mil vagas, olha que interessante, os salários serão de até 14.915 reais, uma grana boa, uma grana boa. O banco fechou o contrato com a Fundação Sesgran Rio, e o edital deve ser lançado agora, já, em fevereiro. Ó, saiu lá, a Caixa Econômica Federal abrirá 4 mil vagas em concurso público, que será realizado ainda em 2024. A maioria dos cargos é direcionada a nível médio, mas o banco, o banco, o banco público, né, a Caixa Econômica, também ofertará 50 vagas para quem tem ensino superior. Então, vai ter essa, essa mescla, nível médio e nível superior. Os cargos incluem também cadastro de reserva. O que é o cadastro de reserva? O que é, professor? É aquela galera que não entra no começo e fica aguardando para ser chamado, mas para ser cadastro de reserva, precisa fazer aquela pontuação mínima, precisa figurar como candidato lá na listagem, depois a pontuação que é exigida no edital. Ó, vamos lá. Ó, 4 mil vagas, está se falando aqui agora, no nível médio. 2 mil vagas para técnico bancário novo, quer dizer, aquele técnico bancário que faz o atendimento nas agências, aquela pessoa que é a linha de frente das agências, então seriam 4 mil vagas geral para nível médio, sendo 2 mil para esse tipo de trabalho, técnico bancário, que fala novo, e também outras 2 mil vagas para a área de TI, técnico bancário, na área de TI, tecnologia da informação, porque o banco obviamente tem interesse em reforçar, do ponto de vista da informática, da informação, reforçar o seu time. Então seriam 2 mil para TI e 2 mil, 2 mil vagas para atendimento das pessoas, somam tudo, soma tudo, 4 mil vagas nível médio. Nível superior também, nós temos, o que nós teríamos aqui, olha só, seriam 50 vagas, 28 vagas para médicos do trabalho, interessante, interessante essa questão, né, médico do trabalho na Caixa Econômica Federal, fazendo um trabalho lá dentro da Caixa Econômica Federal. Então, médicos do trabalho, ensino superior, 28 vagas para médico do trabalho e 22 vagas para engenheiro de segurança do trabalho. Duas funções importantíssimas que exigem ensino superior e que 28 e 22 vagas dá um total de 50 vagas, totalizando o concurso 4 mil e 500 vagas. A Caixa também definiu a Fundação Sesgran Rio como a empresa responsável por realizar o certame. O edital já está em fase de elaboração e a previsão é que seja lançada agora em fevereiro. Fevereiro. O presidente da Caixa Econômica Federal disse o seguinte, além das vagas para o encarreiramento geral no banco, estamos abrindo vagas específicas para a área de TI, dando continuidade à modernização dos nossos processos, que é algo prioritário para nós. O presidente da Caixa Econômica Federal falou, eu quero lembrar uma coisa, eu até fiz alguns vídeos no finalzinho do ano e no início deste ano, as pessoas me propuseram esses vídeos para fazer, falando sobre esse concurso da Caixa Econômica Federal, gente. Só que o mesmo presidente disse o seguinte, antes de fazer o concurso eu vou fazer um PDV. Eu não vi, não vi, não ouvi também notícias deste PDV. O que é PDV? Programa de Demissão Voluntária. Aquelas pessoas que não estão contentes, o banco ajuda a sair. Então, ouvi dizer, o próprio presidente já falou, eu já fiz um vídeo específico sobre isso, então agora me causa estranheza, porque eu não ouvi falar no tal do PDV, dizendo que primeiro seria o PDV, para depois ver como é que ficariam as vagas e tudo mais, o que teria certa lógica, e aí sim o banco abriria concurso público, tanto é que estava embolado um pouco, e eu até expliquei num vídeo lá atrás, depois de uma procurada aqui, porque tem um decreto dizendo que tem que se respeitar um tempo grande, se não me engano, 180 dias do PDV ao início de abertura de certame, mas tem que cumprir ali um certo prazo, e então naquela oportunidade lá atrás eu dizia o seguinte, puxa, então vamos ver como é que vai ficar o concurso público, embora o decreto possa ser revisto. Falava eu naquela época lá. Agora veio aqui, o presidente já lançou, já tem banca e tudo mais, então estranhamente não sei porquê, então parece-me que não houve PDV, pelo menos eu não escutei nada disso, aliás você pode até dizer aí pra mim, será que teve, será que não teve PDV na Caixa Econômica Federal. O legal, a vantagem aqui, é que o concurso está aí, já está caminhando, serão 4 mil vagas, um concurso de joias, sensacional, eu não sei ainda detalhes do concurso, mas acredito que será pro Brasil e para o Brasil inteiro. Salário aqui, gente, como é que vai ficar? Além da remuneração inicial, os novos funcionários da Caixa contarão com assistência à saúde, previdência complementar, auxílio à alimentação e refeição, vale transporte, e auxílio creche, como é que está a grana aí do TI e do técnico bancário novo, aquela que exige só nível médio, 3.760 reais, segundo este site aqui, o médico do trabalho está recebendo 11.186 reais, e o engenheiro de segurança do trabalho recebe um pouco mais, não me pergunte porquê, que eu não sei lhe dizer, recebe 14.915 reais. Então, é isto, é isto, é isto, vamos ver, não tem mais nenhuma novidade, essas duas coisas importantes aí. Vamos aguardar, se você, como eu disse para vocês, eu não escutei nada a respeito de PDV, mas se você escutou alguma coisa de PDV, deixa aqui embaixo, essa informação para nós, porque, volta a dizer, eu fiz um vídeo exclusivo sobre programa de demissão voluntária na Caixa Econômica Federal antes de sair o concurso, só que o concurso já está aí, e eu não ouvi falar do PDV. Enfim, isso é assim que funciona. Para finalizar, é isso aí, 4 mil vagas, se você pretende ser economiário, economiário é quem é funcionário da Caixa Econômica Federal, então você precisa estudar, e estudar bastante. Valeu, é isso, muito obrigado, mantenha o like, e até uma próxima.